oi pessoal é voltando aqui com mais um vídeo falar sobre hoje fala sobre guitarra com ponte flutuante é vou dizer assim talvez seja um exagerado mas quase todo mundo que tem uma guitarra com ponte flutuante tem problema de afinação como com a guitarra a estabilidade dela é muito grande é tem que competir tem que acabar comprando boas molas tem que ter uma boa uma boa uma boa ponte é nesse aspecto e a maioria das guitarras que as pessoas têm ela elas vêm com a flutuante licenciada que geralmente uma guitarra é uma ponte genérica não é nem ponte feita realmente pela 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 própria fábrica da guitarra tipo sei lá guitarra da jackson vem com uma licenciada que não é jackson é antes antigamente até vinha né as mais antigas vêm hoje em dia nem nem é uma é só diz que é licenciada não tem uma genérica né questão do de barate ao realmente custo e aí é uma das coisas que sempre me encantaram é essa flexibilidade né de você tem uma alavanca você poder brincar com afinação é é muito eu acho muito interessante sempre muito fã do rádio e uma das criações do rádio é o EVH detuna o EVH detuna ele ele faz na tua corda me ele faz um um drop para ré e eu sempre achei super interessante eu achava aquilo o máximo que o pô às vezes você não precisa você não precisa mexer na afinação da guitarra você chega ali mexe ali sempre eu nunca tinha visto é com a instalação dele nunca tinha visto como era a questão do funcionamento dele e eu sei assim ah vou comprar vou comprar acabei nunca comprando e uns uns seis anos atrás sete anos atrás eu fui para são paulo a trabalho ia ficar lá cinco dias e aí tava um amigo meu falei assim pô vamos conhecer a teodoro sampaio vamos ver tudo que tem lá porque eu acho que é o maior shopping aberto de instrumentos musicais do brasil vamos lá conhecer tudo né a gente a gente tinha um dia de folga a gente saiu do hotel foi acho que chegou lá nove horas da manhã na hora que abriu e saiu de lá cinco horas da tarde acho que a gente conseguiu andar a gente mandou tudo a gente andou praticamente entrou quase praticamente todas as lojas a gente conheceu as lojas viu comprou coisa foi muito legal e nessa andança aí é eu tava aproveitando por lá vou lá você tem o EVH detuna então numa das lojas eu acabei a gente foi entrando de loja em loja e tinha uma casinha assim no meio da rua e tinha lá loteria de guitarras não sei se estava escrito isso tinha alguma coisa eu falei assim vou entrar aqui para de repente tem aí tem 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 a tem a peça aqui entrei perguntar vocês têm um EVH detuna aí o rapaz me olhou assim esse é o Tajima ele tá querendo um EVH detuna aí seu Tajima né baixinho assim sensacional conheci um cara que todo mundo falava de vídeo revista né ele virou e falou assim vai botar essa porcaria na guitarra não esse troço não funciona não esse troço funciona só com guitarra que tem flor de rosa de verdade se for essas licenciadas não vai funcionar porcaria nenhuma esquece isso esquece eu falei assim pô deixa pra lá aí a gente continua andando lá viu loja de pedal loja de guitarra loja de outro loja não teria o que a área que também tem lá muito legal foi uma das experiências mas assim matéria de equipamento foi muito boa pra mim de conhecer de ver as coisas e um tempo atrás um amigo meu ia para os estados unidos eu falei assim pô vou aproveitar vou comprar o EVH detuna né e aí fui pesquisar de novo né voltei a pesquisar e comer aí viver a instalação e no meio da instalação um cara lá nunca tinha visto já tinha visto várias vezes para instalação do EVH detuna uma das exigências que aí depois eu vivi numa do próprio manual do EVH detuna tem escrito isso que você tem que travar a ponte para utilizar mas não é travar para descer só travar para subir né e isso assim como assim a instabilidade da 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 própria ponte flutuante quando você bota o o EVH detuna ela fica muito maior eu falei assim por se o Van Halen que é o Van Halen trava a ponte dele porque eu pobre mortal não vou travar a minha ponte mesmo sem o EVH detuna que eu comecei comecei a sabe aquele negócio começa na cabeça o Jeff Beck que é um alavancador de primeira um dos melhores que tem com alavanca ele trava a ponte travada o Van Halen é trapa pode ser travada e eu falei assim pô caramba e aí nessa nessa coisa eu vou travar minha ponte também antes de continuar vou fazer um adendo aqui só para mostrar para vocês como é que funciona o 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 cheio de bagulho aqui né mas deixa pra lá vamos aqui ó o deturno faz o seguinte ele entra nessa parte aqui ó está vendo ele abaixa esse pivôzinho aqui ó no que ele abaixa esse pivô tá vendo ele aí ele muda a afinação então o que acontece com o detuna você já deixa a corda afinada em ré quando você entra com a peça aqui pra ele subir ele sobe pra ré pra mim entendeu e é um experimento muito legal é esse é o funcionamento se você se você tiver a curiosidade de que eles desenvolvem o seu próprio detuna você só tem que ver aqui a medição de entrar encaixar com uma peça nessa parte aqui né eu tô mostrando pra vocês pra poder fazer isso na na tua flor de roça e afina em ré quando eles quando você subir ele vai subir pra vai subir pra mim bom e aí e aí a gente é com essa coisa de de querer travar a ponte eu fui pesquisar então pra poder ver o que poderia fazer tem uma pecinha nos estados unidos que vende é uma pecinha de alumínio pequenininha de três centímetros por um de altura que tem um parafuso que você regula que custa 38 dólares 38 dólares da linha quase 160 reais por uma pecinha desse tamaninho de alumínio que você pode encontrar qualquer refugio por aí assim por cada não é possível muito caro e pesquisando pesquisando tinha um cara que fazia é que botou na na guitarra para travar a guitarra um ferrolho de porta eu falei assim ferrolho de porta sensacional ferrolho de porta custa uns 50 reais no máximo só tem os parafusos não tem mais nada e aí olhei aqui o ferrolho estão vendo aqui o ferrolho eu coloco o ferrolho tá ponte ajustada eu coloquei o ferrolho fiz a medição né que eu precisava né e prendi o ferrolho cortei aqui a partezinha assim só para não atrapalhar aqui você funciona com duas molas só duas molas aqui não tem necessidade de botar mais bola e funciona que é uma maravilha olha só o funcionamento só para vocês terem idéia o funcionamento é normal eu botei essa essa paradinha aqui de de filtro com o adesivo para não bater o metal com metal é de voltar aqui vou mostrar aqui pra vocês ó a ponte ela sempre volta para a minha oposição trono bom é uma solução a diferença que o que eu notei é que a afinação da guitarra ela melhora em 100% você não tem mais aquele problema da estabilidade de da guitarra é você ficar afinando a guitarra toda hora não tem mais e olha eu tenho três guitarras e botei um ferrolho de 150 nas três guitarras é uma solução caseira é mas em relação a você colocar 40 dólares por uma peça é acho que é melhor você investir quarenta dólares e de repente com uma alavanca melhor outra coisa assim tem coisas mais legais para você investir do que 40 dólares numa peça ela é não é uma peça definitiva se você quiser você tira ela volta outra ficar normal é eu achei sensacional você que tem gente que vai achar o treino mas eu acho que vale mais a pena tem uma uma guitarra bem afinada com uma podreira dessa do que uma guitarra é desafinada sem a podreira essa foi a dica de hoje um abraço